Nesse primeiro episódio de ResearchCast, eu vou fazer um review sobre esse livro aqui, o livro do Gil, Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Eu vou explicar por que eu acho tão interessante esse livro e no que ele pode te ajudar na sua pesquisa. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Esse primeiro episódio de ResearchCast, eu resolvi começar com um livro que eu acho que é super básico, que ajuda qualquer mestrando, mestrana, doutorando ou doutoranda que está iniciando a sua pesquisa e não sabe muito bem alguns termos, alguns conceitos, algumas técnicas. Então, eu realmente indico, sugiro esse livro aqui, Como Elaborar Projetos de Pesquisa, do Antônio Carlos Gil. Em relação à referência do livro, qual é a versão do livro que eu tenho, é a versão, a sexta edição, terceira reimpressão de 2019, tá? Essa é a versão do livro que eu tenho. Antes de eu começar a falar um pouquinho sobre o que tem nesse livro aqui e por que eu indico ele, para tudo, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já clica aqui embaixo, se inscreve e já marca esse netinho para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Por que eu gosto bastante desse livro e o que eu indico, né? Se você está recém-entrou no mestrado, não sabe muito bem o tipo de pesquisa que você precisa fazer, você não sabe o que é um projeto de pesquisa, o seu orientador ou a sua orientadora pediu para você fazer um tipo de pesquisa e você não sabe que tipo de pesquisa é esse, eu sugiro que você, então, dê uma olhadinha nesse livro aqui. Eu acho que esse livro é super básico, ele traz conceitos bastante básicos para quem realmente está começando na carreira acadêmica e não tem noção de algum tipo de pesquisa. Esse é um bom livro para consultar. Eu gosto dele porque ele está organizado de uma maneira muito simples em relação aos capítulos. Ele começa falando sobre o básico da pesquisa, como encaminhar uma pesquisa. Depois ele fala sobre como formular um problema de pesquisa. Ele traz algumas dicas do que são bons problemas de pesquisa e traz até alguns exemplos. Depois ele fala sobre as famosas hipóteses. Muita gente, mas eu não sei o que é hipótese. Ele explica bem direitinho o que são as hipóteses e traz exemplos do que são hipóteses. Depois ele fala sobre classificações da pesquisa. Então, como classificar a pesquisa segundo a área do conhecimento, segundo a finalidade, segundo propósitos gerais, segundo os métodos empregados, qualitativo, quantitativo. Então, realmente traz conceitos bastante básicos para te ajudar a tomar decisões em relação ao seu projeto de pesquisa. Depois ele fala um pouquinho sobre cada um dos tipos de pesquisa. Então, ele fala de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, pesquisa de ensaio clínico, estudo de corte, estudo caso controle, levantamento, estudo de caso, pesquisa fenomenológica, etnografia, ground theory, pesquisação, pesquisa participante e pesquisa de métodos mistos. E aí ele começa a abrir um capítulo para cada um desses tipos de pesquisa, exatamente para trazer as características. São, assim, capítulos super rápidos, uma coisa, assim, super, é, de certa forma, superficial, mas vai te dar uma boa ideia de para onde você tem que ir se você precisa fazer esse tipo de pesquisa. Então, eu acho que ele dá uma visão bem geral para quem está começando. Em relação, a minha opinião em relação a esse livro, ele é indicado principalmente para quem está começando, tá? Então, assim, se você está no mestrado, você está começando, está no primeiro semestre, não tem muita ideia dos tipos de pesquisa, esse é um bom livro para você ter, assim, para consultar. O professor falou, ou minha professora falou, o que é uma revisão, uma pesquisa bibliográfica, não sei o que é, vai lá e consulta esse livro aqui, ele vai te ajudar. Mas eu não indicaria você basear todo o seu método só neste livro, porque, sim, esse livro é, de certa forma, superficial, é para te dar uma ideia geral, mas não para te ensinar o beabá e não para aprofundar as discussões em relação a cada método que ele vai apresentar aqui. Então, essa é a minha opinião em relação ao livro. Ele super funciona para quem está iniciando no mestrado, ou se você é aquela pessoa que fez mestrado há muito tempo e entrou no doutorado, e, assim, está meio enferrujado e meio enferrujada, não lembra muito bem dos conceitos, ou tem muitos conceitos que você não está familiarizado, porque você não aprendeu no mestrado, esse é um bom livro de consulta, assim, você vai lá, dá uma olhadinha, vê o que ele fala, e aí, a partir disso, você busca outras bibliografias, busca outros livros para poder te ajudar. Como eu falei, ele é bastante superficial em alguns pontos, ele não explica de forma aprofundada alguns conceitos, mas ele serve como essa base, como se fosse, assim, um dicionário para você consultar essas informações e aí poder tomar decisões em relação à sua pesquisa. O que eu quero dizer em relação a tomar decisões da sua pesquisa? Quando a gente entra no mestrado, a gente realmente precisa tomar decisões em relação ao nosso projeto de pesquisa. Eu até já falei aqui no canal sobre o que é um projeto de pesquisa, se você não sabe, eu sugiro que dê uma olhadinha nesse vídeo aqui. Mas quando a gente precisa tomar decisões, o que são essas decisões? Qual é o problema de pesquisa que eu quero investigar? Ou como é que eu defino esse problema de pesquisa que eu vou investigar? Como é que eu faço uma revisão bibliográfica? Ou o que seria uma revisão bibliográfica? E muita gente acaba confundindo revisão bibliográfica com análise documental, que são duas pesquisas diferentes. Eu até já falei aqui no canal sobre o que é pesquisa documental, se você não viu esse vídeo, também vou deixar o cardzinho aqui em cima. Então, assim, ele explica o que é uma pesquisa bibliográfica, que é essa pesquisa que a gente faz em fontes bibliográficas, ou seja, em publicações científicas, e a análise documental, que a gente faz em documentos. Podem ser documentos de uma empresa, de uma instituição, enfim, o tipo de pesquisa que você for fazer. Se o teu orientador ou a tua orientadora pede para você fazer uma pesquisa de levantamento, que muitas pessoas também acabam chamando de pesquisa survey, né? Se você já ouviu falar em survey, seria equivalente à pesquisa de levantamento, que é uma pesquisa quantitativa, que vai usar um questionário, vai fazer uma análise quantitativa desses dados. Então, assim, ele vai servir para isso, né? Se o seu orientador, se a sua orientadora te pediu, ah, eu estava pensando que a gente fosse fazer uma pesquisa assim. Aí você vem aqui, olha o conceito, olha a definição, olha a explicação que ele apresenta em relação àquela pesquisa. Você viu, tem pesquisa do tipo Ground Theory, tem pesquisação, tem pesquisa experimental, tem pesquisa de ensaio clínico, se você é da área da saúde, precisa fazer um ensaio clínico. Então, assim, ele serve como esse pontapé inicial para você, ah, tá, ok, agora eu entendi o que é esse tipo de pesquisa. E aí, a partir disso, fica mais fácil de você, por exemplo, definir o seu problema de pesquisa, porque você sabe que tipo de pesquisa você vai fazer, definir a sua revisão de literatura, porque, querendo ou não, a sua revisão de literatura vai estar baseada no tipo de pesquisa que você vai conduzir. Vou dar um exemplo. A Ground Theory, a pesquisa do tipo Ground Theory, é aquela pesquisa que geralmente tenta identificar uma teoria que emerge dos dados, ou seja, que surge a partir do fenômeno que está sendo investigado, que geralmente é um fenômeno muito recente e não tem teoria base para ajudar a investigar esse fenômeno. Então, a sua revisão de literatura provavelmente vai ser uma revisão de literatura bem mais ampla, porque provavelmente você vai encontrar poucas publicações relacionadas a esse fenômeno, já que ele é recente. Por outro lado, se a sua pesquisa for uma pesquisa de levantamento, uma pesquisa do tipo Survey, o ideal é que a sua revisão de literatura seja bem mais específica, que você possa encontrar, inclusive, instrumentos de medição na literatura, o que a gente chama de escalas, ou seja, que já tenha lá, se for uma pesquisa com pessoas, que já tenha lá as perguntas que você pode fazer para essas pessoas para medir o que você pretende medir na sua pesquisa. Acho que agora ficou um pouco mais claro como esse livro, o Como Elaborar Projetos de Pesquisa do Gil vai poder te ajudar, então, principalmente se você está ingressando aí no mestrado ou, às vezes, está fazendo a sua bolsa de iniciação científica, nem ingressou no mestrado, mas quer ter um conhecimento, quer ter uma ideia sobre os tipos de pesquisa que podem ser feitas e que tipo de pesquisa você provavelmente vai fazer. Esse é o livro indicado, então, para você ter um pontapé inicial e poder tomar as decisões em relação à sua pesquisa. Espero que vocês tenham gostado, então, de saber um pouquinho mais sobre esse livro aqui, o Como Elaborar Projetos de Pesquisa do Gil. Eu indico realmente para essas pessoas, para você que está me ouvindo, que está me vendo, que está iniciando a pesquisa e, como eu digo, não sabe nem para que lado você sopra. Ele é um bom livro de consulta para você identificar, para você conhecer alguns conceitos relacionados à pesquisa. Deixe aqui nos comentários se você tem alguma sugestão de algum livro, artigo, filme, série que tem a ver com o mundo científico. Você gostaria de ver a resenha, a conversa, aqui no ResearchCast. E a gente se encontra, então, em um próximo vídeo. Até!